Fala rapaziada mano, beleza? GamerBRK aqui. E hoje galerinha tamo aqui nada mais nada menos para uma gameplayzinha de Skywars. Hoje eu to aqui com parceria e eu to com o WitZerkGamer. Fala ai Wit. Fala ai galera. E também com o Smild. Fala galera. E hoje o nosso objetivo é nada mais nada menos que ganhar essa partida. Então vamos, vamos. Cês vão querer time? Eu sei. Eu vou. Ah, então vamos nós três. Já to indo pra sair daí já. Opa mano. Cadê tu ali? É tu do meu lado? Espada de diamante. Eita, eu to só. Pera. Ah, eu to só. Deixa eu arrumar. Ah, meu hotbar ta pronto. Cadê vocês? Cadê vocês né? Tô vendo você. Tô vendo o... Tô vendo o Donato. Ah, tô vendo ali o... Eita. O Drogo pode ir. A gente vê aí. Cadê tu mano? Onde cês tá? Eu to lado de tu. É tu construindo uma ponte, Smilic? Sou. Uma ponte preta. O cara tá indo pro meio. Vou tentar ir pra sua ilha. É você lá, eu vou te derrubar. Ah, não derruba não. Você é doido, você é doido, você é doido. Aqui, sou eu. Sou eu cara. Cheguei, cheguei Smilic. Cheguei então. Ajuda aqui, ajuda aqui. Você tá indo pra ele. Ele é doido. Eu tô indo. Ai, você tá. Derrubei, derrubou o cara. Tu matou eu cara. Tu matou. Era você. Não acredito. Não acredito cara. Me matou. Avisa cara. Ah não. Ah mano. Vamos ganhar essa então Will. Ah não, ué. Tô me sentindo mal. Ô filho da mãe. Cara. Então eu vim matar aqui. Ah, beleza. Não vou nem cortar não. Vamos direto. Porque eu não tenho tempo pra ficar cortando não. Vai. Chegou aí já Will? Tô ok já. Aí vamo. Smilic. Vamo. 3, 2, 1 e gol. Eita, pulei primeiro que eu fiz. É o X? Sim. Eu tô do lado do... E tu, Will? Também. Eu tô do lado do Will. Então vamo aí galera. Para mais um... Quem tá do meu lado? Cês tá migrando? Eu tô do lado do Will. Ai droga. Eu acho que eu tô sozinho. Nossa. Ferrou. Errei. Se tiver muito longe vai pro meio. Se não vai pra ir lá mais perto. Vamo tentar né. Cadê? Machadinho de Dima. Só o pote. Cês flecha. Espada de... Espada de Dima. Bó. Só eu que vim com a espada de... De ouro mesmo? Sim. Eu vou usar de madeira porque demora mais pra quebrar. Ah, mas... A de ouro tem afiado, cara. Ô... Eu acabei de olhar aqui. Pera lá. Ó lá onde que eu tô olhando lá. Tem um bloco flutuando lá. Pior, cara. Ô, meu. Ó, tem um cara... Tem um cara... Sou eu. Sou eu, sou eu. Calma. Derrubei. Eu acho que eu tô ferrado, cara. Né? Se tem um cara vindo pra minha ilha, mano. Eu vou pra outra ilha. Eu vou? Mata ele. Ó, o cara não leva... Não cai. Ele não cai. Eu errar, cara? Não, não gasta mais flecha com ele, não. Ele vai. Vai. Pagado. Ué, é lego e o cara é rápido, mano. Eu vou colocar água aqui. Droga, eu vou minhas flechas. Ali caiu. Ó, o cara voltou lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, ele tá bem quietinho. Errou. Cuidado, filho. Cuidado, velho. Ele tá olhando pra ti. Tá olhando pra ti. Mano, onde você está, velho? Nós estamos aqui. Tem outro ilha aqui. Vai pro meio. Pera, eu vou colocar um balde de água aqui. Se você conseguir ver. Ok. Acertei. Tá caindo. Tá caindo. Até com esse cara que não tá dando muito leque. Cuidado da flechada aí, ó. Cuidado, cuidado. Ah, não. 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 Eu, cara. Bloco buru, cara. Bloco do mal. Então, galerinha. Eu vou dar um corte aqui. E quando todo mundo estiver aqui, eu volto. Beleza? Então, já rola. Voltamos, galerinha. E vamos aqui para o próximo. Próxima partida aí. Ih, cadê? Quem tá do meu lado ali? É o Will tá do meu lado. E aí, Will? Firmeza? Sim. Bora, bora. Cadê o Will de Biddy? Tá aqui, ó. Tá lá do meu lado, ó. Vem pra minha ilha, vem, né? E a gente vai para o encontro do Esmirid. Sim, mesmo. Ovo xaloco. Vai começar, vai começar. Ah, vai, vai. Ah, não. Não. Aí, começou. Ovo xaloco lá. Ovo xaloco. Bom, peguei tudo. Ah. Gungu, Ju. Gungu, Ju. Ah, droga. Não era pra fazer língua. Oloco, mano. Ah, não. Espada é de madeira. É sério. Eu coloco o Carlos Albert na edição. Ah, não. Acabei doido. Risada tosca. Ó, tô indo lá. Vou xaloco. Dá coberta. Deixa eu morrer não. Deixa eu morrer não. Deixa eu morrer não. Onde você vai, fera? Esmirid. Oi. Olha o cara aí. Ele já viu que eu fiz a ponte. Ele tá com espada de Dima, ferrou. Não, não. Eu vou tacar um monte de bola de neve aí. Vamos, constrói. Vem aí, cara. Cuidado, cuidado. Já tu chegou. Vai, vem aí. Ó o cara lá. Muito obrigado por entrar na minha frente, viu? Vou matar. Dá pra matar. Dá pra matar. Acertei o ovo nele. Eu vou morrer porque eu tô com espada de madeira. Não, vou rir, cara. Vai, vou enxergar pra vocês. Mata ele lá que eu tirei vidas. Morreu? Morri. Ah, não. Não acredito. Ah, não. Nós dois contra ele. Ó o cara tá com espada de Dima, mano. Mas aí, eu tirei um monte de Dima e dano pra ele, cara. Ele comeu maçã dourada, só pra avisar. Eu também tenho aqui. Pode vir. Cadê o Esmir? Tô aqui. Ah, Esmir, eu vou ter que esperar, mano. Vai, sim. Eu vou morrer aqui, tá? Não, pode ser. Você que sabe, irmão. Adios. Morri. Opa. O meu torcido morreu. Morri. Servidor muito lagado no PVP, hein? Eu vi o seu... O que é aqui já fala. Cadê o Esmir? Tô aqui. Tô aqui. Vai. Peraí, peraí. Ai, quase. Vai, pode ver. Um, dois, três, foi. Tô bem. X. Então, vamos que vamos. Esmir de... 20, 20. Cadê? Não. Não tem ninguém do meu lado, cara. Que loucura, cara. Ô, tem um cara em cima da árvore já, mano. Que loucura. Ah, não. É bug. Foi rápido. Ele tava dentro do vidro. Eu que vi errado. Que loucura. Epa, a espada de ferro é GG. A espada de ferro é GG. Você sempre vem com a espada que não pressa, mano. Eu nunca pegava de ouro, nunca. Você te deixava. Isso é bullying, cara. É bullying, mano. É louco. O cara fudiu, mas eu pulo o ferro já, cara. Eita, mano. Boa, cara. Que loucura. Tá de cheio, né? Não fui eu, eu vou negir aqui do lado aqui. Ah, o cara matou. Sei que tu tinha falado. Ah, não. Tem a mesma coisa no baú de cima e debaixo, mano. Ah, vá do jeito. Sério? Sério é o mesmo. Pararam de jogar. Ó o cara ali, vou matar ele. Similde. Oi. Você tá no L alto? Tô. Então, acho que é você do meu lado. Vem cá ver. Cadê? Vai com o patroa. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô pulando com o machado. Eu tô com o machado aqui na mão, aqui, ó. No outro lado. Ó o cara ali, vou matar um cara. É você ali com calça de dima? Não, outro lado. Não, de ferro. Outro lado. Outro lado. Tem um cara indo... Você tá com peitoral e capacete? É. Ó, tem um cara indo aí pra sair. Toma com ele. Tô vendo um esmílio. Tô aí, né? O cara tá... Eu vou tentar derrubar esse cara também. Will, você tá perto do esmílio de longe? Tá certo. Oi, ajuda. Boa. Calma, filho. Vou tentar ir pra ele de vocês. Vem cá. Eu não tenho comida. Ah, tem sim. Ajuda também, Caponte. Muito obrigado. Gaste colocar água. Vem cá. Aí, eu vou ser água mesmo. É louco, vem cá. Que loucura. Que loucura, cara. Eu sei que você tava vindo pra cá. Quem é o cara que não sabe jogar aqui? Sou eu, né? Não sei. Melkson. Eita, colei. Caiu? Não. Tô indo aí. E é loubo a loubo. Não. Nossa, cara. Pra que tu viu isso, moço? Eu não caí. Caiu e tá ruim. Ah, tá. Tá ruim, velho. Tá ruim, velho. Nossa. Desconsidere esse... Não, não, não. Tô pegando aqui, ó. Vou dormir. Caiu que nem bosta, né, Will? Não. Você caiu. Você tá com machado aí, Will? Tipo... Tipo... Tipo eu... Fui colocar o bloco. Aí eu não acertei shift, cara. Não, cara. Você viu, cara? Tá louco, cara. Vamos por mês, Midi? Vamos. Deixa eu pegar uma madeira aqui. Madeira. Que loucura. Você tem água? Eu tenho. Você é burro, cara. Coloca aí, então. Pera aí. Vou ter que usar uma fazendo pontinha lá. Tô escutando barulho do zap zap, hein? É do Will. É, Will. Will, it's air. Will, it's air. Will, it's air. Nossa. Que louco, cara. Que loucura, cara. Ó, tem nós e mais um cara, hein? Será que dá? Será que dá? Será que dá? Chegamos. Quase. O bloco bugou. Arco pra mim. Thank you very much. Tô usando aqui. Isso daqui. Tô full chain. Ah, não. Full chain não. Coloquei algo. Cadê o cara, mano? Não ia acabar não, PC. PC da xuxa. Oh. Oh. Vocês estão quietos. Eu já falei, what? Caiu a cal. Eu morri, eu tô com vergonha aqui. Ah, calma, Will. Seu canal vai estar na descrição. É nóis. Opa, achei. Ó, o legolas. Legolas. Uh, o legolas falhou. Falei miseravelmente. Vou até atacar meu arco fora, sabe? Vou subir o arco. Tá, tô indo. Tá, tô indo. Só da frente. Eu derrubei, eu acho. Tá bom? Não. Não. Mas cuidado, hein. Eu tô indo, hein. Vou doido, vou doido, vou doido, vou doido. Vou doido nada, cê é louco? Vou doido nada, cê é louco. Desculpa o palavrão. É, né? Fazer o quê, né? Achando que meu vídeo é o quê, cara? Que loucura. Meu Deus. Falha na gravação. É o que dá pra gravar com o microfone velho. E é o rei. Vou doido, hein. Vou doido. Boa. Quebrou tudo menos o cara. Não, não. Não vai jogar pra fora, não. Batei. Não, não, não. 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 Deixa ele com pouca vida. Bata. Bata, pô. Taca a flecha nele. Vou deslocar lá. Vamos por mais um ou chega por aqui mesmo? Chega lá. Vamos por mais um, o último, vai? Vamos. Vamos. Tá quase morrendo aí, o Smilic? Eu vou lá por repetir. Então eu vou dar um corte rapidinho. Tá vendo o vídeo. Ganhei. 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 Mas cara, demora pra morrer em si. Deixa eu arrumar o mouse preso, por favor. Rapidinho. Tô vendo um Thor do Smilic de Vinali, já. Eu tô arrumando o mouse de pet. Pera aí. Não, pera, pera. Pera, pera. Aconteceu. Pera aí que eu tô mandando mensagem pra mim. Tô mandando mensagem pra mim. Pera aí. Pera. Pera. Quem conta? Vai pra você, meu. Três. Três. Dois. Um. Gol. Gelo? Tô mandando mensagem pra mim. Três, dois, um. Cadê aí? Voltamos, galerinha. E o Smilic conseguiu vencer a última partida que eu caí que nem bosta. Mentira, eu caí por causa do PVP. E vamos aí. E o Will já tá do meu lado. E aí, Will? É você mesmo? Eu tô bem longe de vocês, cara. Não acredito. É uma loucura, cara. É uma vida injusta. É uma vida injusta. É uma vida injusta. É só uma flechada na minha cara. Tem um cara aqui do meu lado com uma flechada no pé, joga. Não. Já morreu? Não, veio uma espada de Dima. Opa, veio no chão. Cadê? Boa. Eu sei que eu tô com bastante flech aqui. E é GG. Eu preciso de um arco, cara. Eu tenho um doido aqui. Eu tenho um doido aqui. Will, você tá aí embaixo? Tô. Tô subindo. Ô, cara, mano. Indo doidão pro meio. Eu tô do lado dele. Mata, 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 mata. Deu B. Deu B. Deu B. Não, é hack. Não cai. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O cara é rápido, mano. Morreu? Tem um cara investido aqui. Nossa. Não, foi... Foi bola de neve. Não, falei. Levei um fio. O cara aqui tá no meio é hack, só pra avisar. Cara, aqui. Cuidado, cara. Loucura, cara. Eu tô... Eu tenho o cara... Eu tô fazendo o ponto lá. Eu tenho quem. É eu, eu, eu. É o barulho de eu. Tá, então eu tenho o cara que tá com a flechinha. Tá protegido. Já vou avisando o cara no meio é hack. Então, vamos tentar nós três pra ter uma dele sozinhos. Loucura, né, cara? Loucura. Loucura. Tá bem, tá bem. Pode deixar aqui o teu link. Ô, cara. Tem o cara me focando. Que saco isso. Eu dei ele. Deixa eu tentar usar o Optifine aqui e tentar... Ó, tem outro no meio. Caiu. Caiu? Caiu. Caiu. Ah, então esse é onde você tá. Olha o cara no meio ali. Tô fazendo... Tô fazendo uma pochona. Tô fazendo uma pochona. Laranja, pera aí. Não mata eu. Pro meio? Não. O gamer tá indo pro meio. Cuidado, gamer. Tem água aí? Ah, não. Eu tenho. Calma. Fica, fica esperto. Ah, não. O bloco... Ah, não acredito. O bugou, o cara morreu. Ah, quase. Uh, um bloco. Volta, volta. Eu preciso de uma arma. Eu morri por causa do bloco, do bug do bloco, eu não acredito. Ah, o cara vai tacar flecha, mano. O cara é hack. Eu não acredito nisso, cara. Ele é hack por tacar flecha? Não, eu... Mano, na hora do vídeo você vai ver, cara. Eu tô aqui e o bolinho de neve dele ele não caiu, velho. Nem mexeu. Acontece. Ou internet. Pode ser hack. Internet. Ó, tem outro cara lá. Tem outro cara. Vou tentar ver pra ele. Sai, cavalo. Nossa, que flecha que tira dano. Não. Ah, não. Ele não tá acertando em mim, por quê? Ah, você morreu. Não sei. Vamos... Já morreu aí? Eu já. Ele não tá acertando em mim. Estranho, cara. Ah, e chega aí, Will, pra não acabar o vídeo logo. Sei de fechar na cara. Caralho. Que bicho hack. Ele me deu um hit, eu morri. Tá fã, cara. Cara, é hack. Chega aí, mano. Os três fica aí, Will e os milírios do meu lado. Tá foda. Agora aí, chegou eu, fica do outro lado no shift também. Muito obrigado que eu vou fazer thumbnail. Assim. Então, galera, esse tipo... Sai da frente, cavalo. Sai da frente. Sai da frente. Sai, Will. Sai. Vamos pra frente, vai. Chega aí. Fui pra trás, hein? Você também. Pera, a gente tá cá pro lado. Chega aí, virado. Virado pra cá, onde já tô, Yana? Onde já tô, Yana? Sai daí, ô, Nilcinho. O cara não sai, velho. Ah, velho. Ah, vamos acabar assim mesmo. Então, galera, se vocês tiverem gostado, cliquem no gostei. Dei um tapa no dedão. E eu bati no microfone se eu querer, desculpa. Mas o canal do... O Itzark Game vai estar aí na descrição. Se despeçam aí, galera. Falou. Falou, cara. E é isso aí, galera. Valeu, falou e até... Até a próxima gameplay. Valeu. 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 Obrigado.